Deputado, o senhor justamente está no seu segundo mandato, como deputado federal, esse segundo mandato pelo União Brasil, mas a sua candidatura parece um pouco incerta dentro do seu próprio partido hoje, dentro do União Brasil. Tem aliado, jogando contra o senhor, nesse desejo seu de ser prefeito, pelo menos candidato à Prefeitura de São Paulo? Há uma disputa dentro do partido, tem, por exemplo, o presidente do partido, do Antônio de Rueda, o secretário-geral Assemi Neto, que apoiam a minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Nós temos o vereador Milton Leite aqui na cidade, que apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. E, inclusive, eu devo me encontrar muito em breve com o vereador Milton Leite para que a gente organize as prévias do partido, para que a gente decida o apoio. Eu tenho plena convicção de que a maioria do partido, tanto na Executiva Nacional, na Executiva Estadual, no final das contas, a decisão será por ter uma candidatura própria, até para o partido passar a ter rosto, passar a ter ideais, passar a ter voto no debate nacional, coisa que hoje não tem. Então, eu tenho plena convicção de que, apesar dessa disputa interna dentro do partido, não só eu vou ter a nomeação, como uma vez que eu tenho a nomeação, todos vão me apoiar, inclusive aqueles que hoje apoiam a reeleição do prefeito. O vereador Milton Leite é um aliado de primeira hora do atual prefeito Ricardo Nunes. As pesquisas mostram que, se o senhor não estivesse concorrendo, nesse cenário, sem o senhor, o atual prefeito tem mais chance, numericamente, de vencer a eleição. O senhor acha que isso é um ponto de pressão para a eventual retirada da sua pré-candidatura? Na realidade, as pesquisas não dizem que o prefeito teria mais chance de vencer. As pesquisas dizem que a maior parte das minhas intenções de voto iriam para o prefeito. Agora, outra parte... A data folha diz que, numericamente, ele passa o candidato Guilherme Boulos, se o senhor não estiver no cenário. Agora, outra parte significativa das minhas intenções de voto vão para a Tabata Amaral, porque nós dividimos o eleitorado jovem. E a Tabata, não tenho a menor dúvida de que apoiaria, eventualmente, num segundo turno, o deputado Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. O senhor apoiaria, Ricardo Nunes? Eu, deixa eu esclarecer. Eu não acredito que a minha retirada de candidatura beneficiaria o prefeito Ricardo Nunes. Pelo contrário, eu acho que até poderia atrapalhar um dos seus planos, porque ele poderia, o campo da direita, da centro-direita, poderia perder com a deputada Tabata trazendo parte dos votos da juventude de centro-direita para a candidatura de Guilherme Boulos. Aí você me pergunta se eu apoiaria o Ricardo Nunes no segundo turno. Eu só trabalho com a hipótese de eu ir para o segundo turno. Certo. Bom, vocês dois são políticos de direita. Eu sou político de direita. O prefeito Ricardo Nunes não é de direita, como ele próprio diz que é uma pessoa de centro. E foi base do governo Haddad na cidade de São Paulo, sempre bom lembrar. Pois é, mas agora ele também está se aproximando de Bolsonaro, que é o símbolo da direita no Brasil. O que só mostra que ele não é o sujeito de direita, né? O que só mostra que, na realidade, ele, quando foi conveniente, esteve com o Haddad. E agora que é conveniente para ele, que é estar com o Bolsonaro. Nós, antes da entrevista, conversávamos, né? O senhor nasceu em Salto, no interior de São Paulo. O senhor morou em Limeira. O senhor estudou em Santo André e morou em Santo André, né? Quando o senhor estudava... O senhor estudou economia, né? Federal do ABC. Na Federal do ABC. E desde os seus 19 anos, o senhor está em Brasília? Não, não, não. O senhor foi eleito a primeira vez? Eu fui eleito com 22 anos. Com 22 anos. O senhor viveu muito tempo fora da cidade de São Paulo, né? Estou correta. O senhor acha que o senhor está preparado? O senhor conhece a cidade o suficiente para ser prefeito de uma cidade tão importante, dinâmica? E que tem uma importância nacional e na própria América do Sul? Não, não tenho a menor dúvida. Primeiro que sou eu o único que tenho um plano de governo pronto nessa etapa do campeonato. Todos os outros ainda estão em elaboração. Segundo que toda a minha trajetória política foi construída na cidade de São Paulo, desde as manifestações pelo impeachment até o mandato de deputado federal. Eu não me mudei para Brasília, né? Eu preciso ir a Brasília todas as semanas para frequentar as sessões, mas eu moro na cidade de São Paulo. O senhor mora onde aqui em São Paulo? Eu moro no Campo Belo. Já morei em Interlago, já morei na Bela Vista e, aliás, na Bela Vista já fui assaltado quatro vezes, né? É uma das razões pelas quais eu acho que a segurança pública é o principal assunto, a principal preocupação do cidadão paulistano e de todos que moram na cidade de São Paulo de maneira geral. Então, estudei e viajei o Brasil e o mundo para trazer as melhores propostas para a cidade de São Paulo. Rodei toda a cidade de São Paulo, todos os 78 distritos em que a cidade está dividida. Eu rodei, eu escutei os comerciantes, escutei os moradores para conhecer as principais preocupações. Então, eu não tenho a menor dúvida de que não só estou preparado, sou mais preparado para assumir a cidade de São Paulo. Rodei toda a cidade de São Paulo